Olá gente, tudo bem? Meu nome é Glenda e estou começando mais um vídeo aqui no canal. É, vai lá deixando o like no vídeo, tá? Antes de começar o vídeo. Pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no meu canal que vai estar me ajudando muito. Compartilhe o meu vídeo, tá bom também? E também comenta aí embaixo, que eu amo muito ler comentários e respondo todo mundo. Também, gente, vai lá no meu Instagram que apareceu aí na tela, tá? E aqui estou eu pra gravar mais um dia, minha rotina em tempo real, que hoje é segunda-feira. Aí eu tô gravando, já é meio-dia, aí eu vou gravar um pouquinho do meio-dia e postar hoje mesmo. Eu atordei seis horas da manhã, que eu fui na minha consulta do pré-natal e fui tirar meu sangue pra fazer examiné do meu pré-natal. Então, daqui, ó, eu ia filmar hoje de manhã, mas eu acabei não filmando e também lá estava lotado, cheio de gente. Mas aí, outro dia quando eu for lá, eu filmo, tá? Então, bora lá pra mais um vídeo. Espero que gostem, tá? E não é fácil postar vídeo todo dia, né, gente? Porque eu já tô, no dia de último dia, eu tô postando vídeo todo dia. Aí eu tô tentando postar vídeo todo dia, vou postar esse vídeo hoje mesmo, tá? Não terminar, vou editar e postar. Vou mostrar um pouquinho da minha tarde. Então é isso, gente. Bora lá pra acompanhar meu dia. E aqui está ela, gente. Ela tá achando muito. Minha bebê está enorme. Hoje também eu fui, quando eu fui lá onde eu faço meu pré-natal, eu marquei pra me bater uma ultrassom. Lá eles batem ultrassom de graça. Aí eu fui lá e marquei. Aí tem que esperar, né, pra aprovar o dia que é pra eu ir lá bater uma ultrassom. Eu só bati uma ultrassom até hoje, que deu uma menina, né, mas eu tenho que bater duas ultrassom pra ver se é uma menina mesmo. Aí, gente, eu e meu marido e a Júlia, a gente vamos ali na, aqui no posto de saúde, que é aqui perto, é pra gente, pra gente marcar, né, é pra pesar a Júlia, porque a Júlia recebe leite do governo, que é daqui da minha cidade. Aí tem que levar ela pra pesar lá, pra medir o tamanho dela e ver quantos quilos ela tá. Eu nem gosto que o governo pede, né, a gente vai lá e eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, é, eu vou já tomar banho, vou dar banho na Júlia, que a gente vai ali. Que foi? Fala, que foi? Gente, essa daqui é a minha tonda, né, que a gente tem apenas ela. Ela tinha duas gavetas ali, ó, mas quebrou. Aí eu vim mostrar aqui esse lençol aqui, ó, que era da Júlia, então da Júlia era bebê. É, eu tinha outro canal, aí eu postei, eu postava lá, né, aí quem era do outro canal via que esse lençol aqui era da Júlia, ó. Aí eu vou lá, quando eu pede lá dinheiro, eu vou comprar, eu vou lavar ele, né, que é pra me levar pra maternidade, pra Júlia. Quando a Júlia ia interar um ano, eu dei todas as roupinhas da Júlia, que ela tinha um... Eu até postei no meu outro canal um vídeo doando a roupinha da Júlia, eu doei um monte de roupa. Eu nem imaginava que eu ia engravidar de outra menina, senão eu teria guardado a roupa pra minha outra filha, mas eu achava que eu não ia ter outra filha. Aí esse lençol aqui, ó, gente, eu não dei ele, porque eu falei que eu ia deixar de lembrança pra Júlia, né, pra Júlia ver o lençol dela, quando ela era bebê e tal. E aqui, ó, gente, na tromba, tem uma roupinha da Júlia. Aqui nessa última gaveta, eu guardei as minhas roupas e as roupas da Júlia. Aí aqui, ó, eu... deixa eu mostrar aqui, ó, essa roupinha aqui, ó, que era da Júlia também. Como eu falei, eu doei tudo em as roupinhas da Júlia, mas aí eu deixei três pares de roupa, que foi a saída maternidade dela. Ele tinha duas luvinhas e duas meinhas, mas eu acabei perdendo. Toda vez me mudando, aí eu acabei perdendo. Aí essa daqui, ó, gente, foi a saída maternidade da Júlia. Quando eu saí lá da maternidade, eu vesti nela. Aí tinha duas meinhas e as duas luvinhas e a tiarinha, mas eu acabei perdendo, como eu já falei. Eu não doei ela por motivo de... que eu ia deixar de lembrança, né, pra Júlia, levar tudo em a roupa dela, menos essa daqui, pra me mostrar pra Júlia quando ela estiver grande. E aqui também, gente, eu guardei outra roupinha, que foi esse daqui, ó. Esse daqui era o macacão da Júlia. Eu vou deixar uma foto aí, tá, da Júlia vestida com ele. Eu gostei bastante dele, que eu acabei eduardando. E a outra roupinha da Júlia que eu eduardei foi esse vestidinho aqui, ó. Que eu acho que ele veste de... Quando eu vesti esse vestidinho na Júlia aqui, ó, a Júlia tinha três meses. Vou deixar uma foto da Júlia aí, tá? Ficava bem bonitinho nela. Tipo, ele é bem pequenininho, gente. A gente olhando hoje em dia pra ele e olhando pra Júlia, ele é bem pequenininho, ó. Aí foi só esses três mesmo que eu doadei. Mas eu doei um monte de roupinha dela que ela tinha. Ela tinha uma manta, gente, mas eu doei a manta dela. Aí fiquei só com o lençol dela. Aí quando eu comprar uma roupinha pra Júlia, eu vou lavar essa roupinha aqui pra Júlia vestir. E lavar isso daqui, ó, pra me levar pra maternidade. Gente, eu vou guardar a roupa da Júlia aqui, tá? É. Aqui, gente, a minha tromoda, né? Aqui eu guardo a minha roupa e a roupa da Júlia. Aqui a roupa do meu marido. E aqui as roupas íntimas. Que é a trueca e a calcinha. Mas aí, gente, tá todo emboronhado. Porque ainda falta eu arrumar, mas eu arrumarei em breve. E aqui em cima é onde eu guardo os lençol. E aqui eu boto os documentos. E aqui é um sapato do meu marido e o meu sapato. E aqui é uns remédios que me deram lá no meu pré-natal. Eu vou comprar a roupinha da Júlia no final desse mês, quando eu receber o dinheiro do meu Bolsa Família. Aí eu tô vendo onde eu vou guardar a roupinha dela. Eu vou ter que deixar mais roupa aqui. Vou botar mais roupa aqui pra poder botar uma graveta só pra ela. No dia, quando eu for arrumar a roupinha dela na graveta, eu vou gravar um vídeo, tá? Aí aqui tá desse jeito, ó. Vou arrumar aqui a cama. Aí eu vou tomar banho, que é pra me levar a Júlia ali, como eu falei. Aí ela tá aqui, desse jeito, gente. A Júlia e o pai dela já tomaram banho. Eles vão se arrumando pra gente ir lá. Aí eu vou já tomar o banho e já já volto. Gente, eu tô puxando o cabelo da Júlia aqui. Que é pra gente poder ir lá. Né, filha? Aí esse vídeo vai ser sem editor. Tipo, sem passar rápido. Bem natural tomar luz do dia. Vira de força, filha. Fala, oi, gente. Ó, tá, que chave. Olha aqui, ó, filha. Ó, olha a chave, né, velho. Olha, gente. Essa daqui é a minha primeira princesinha. Olha o pessoal, filha. Dá tchau. Fala, oi, gente. Fala. Fala, oi, gente. Fala. Não é que você é a princesinha da mamãe? Olha aí, ó. Quem é a princesinha da mamãe? Quem é? Um. Não é, ó. Só isso, gente. A gente vai lá e eu vou tomar tudinho. Só vocês. Aqui, gente, tá a minha outra princesinha. Ih, tá chovendo, ó. Tá chovendo muito. Aí a gente vai esperar a chuva parar pra gente ir lá, tá? Já é uma e meia da tarde. Aqui, ó, gente. Fica... Aqui dentro dessa mochilinha da Julia, do lado dos documentos. Que quando eu for por aí, eu levo aqui dentro. Tipo hoje, quando eu fui lá no meu pré-natal, eu levei ela. Aí aqui dentro desse bolsinho, tá os meus documentos. E aqui... Aqui na grande eu boto... Aqui é um monte de papel lá do pessoal me dão. E aqui, ó, gente, é o... É o meu cartão da gestante, quando eu tava grávida da Julie. Né? Da Julie. Da minha primeira filha, que a... O enfermeiro mandou eu levar. E esse daqui é o da... Da Julia, que é da minha segunda filha. Estamos aqui, gente, esperando a chuva parar pra gente poder ir lá. Já tá pronto. Né, Julie? Tá brincando, é? Enquanto isso, eu vou filmar a Julie brincando, tá bom? Aqui é a Julie. Olha, ela tá levando a galinha pintadinha dela no carrinho. Aqui, ó, no quintal, olha como tá, ó. Chovendo. Chuva, chuva. Foi. Deixa isso lá, Julie. Isso é limão. Tô esperando a chuva parar, gente. Já tá... Ó, tá dando sol, mas chovendo. Julie, vai deixar isso lá. O que que é isso? Pitota. Pitota? Gente, esse daqui, ó, é o tartão de vacina da Julie, que é bem fofinho, né, Julie? De quem é? Ei, vem cá, não vai quebrar. A gente vai fechar... Vai fechar aqui a janela e o quarto pra gente poder ir lá, que a chuva já parou. É isso, gente. Fecha. O que é, Julie? Levar galinha? Uhum. Cadê teu sapato? Vou fechar a porta ali atrás. Aonde? Na lá. Tá. Olha o gatinho da Julie. Só vive dormindo. Olha que horas já são. Vai dar duas horas. Foi, filha. Tô terminando de... Botei a mochilinha na Julie. A gente já vamos lá. Agora o pai dela tá botando... O sapato dela. Já tô moindo, gente. Tá dando sol forte. E chuva. Vou pegar aqui a sombrinha, que o meu marido vai fechar ali, ó. Tá na chuva? Tá aqui debaixo. Debaixo da sombrinha. Olha a minha princesa, gente. Gente, estamos chegando lá. A gente veio andando. A gente mora pra ali. Aí, é aqui nessa rua. Oi, Julie. Hã? E é isso, gente. Aqui estamos indo. Chegamos, gente. Julie. E é aqui, ó. Olha o portão. Oi. E foi dia 29, né? Julie. Julie. Não, um pouquinho. Voltei. Cheguei de lá de onde eu tinha ido. E vou filmar mais um pouquinho aqui. Depois encerrar o vídeo, tá? Obrigado por estar me acompanhando. Quem tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, assiste meus outros vídeos, tá? Que tá muito legal. E é isso, gente. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, tá bom? Então, eu vim pedir, gente, pra vocês, por favor, não parem de assistir meu vídeo. Vocês estão me ajudando bastante. Meu canal já tá cumprindo as regras do YouTube, que é pra poder monetizar, pra poder gerar dinheiro. Pra mim, tá aqui postando, gravando vídeo, postando vídeo todo dia. Eu tenho que ter a ajuda de cada um inscrito que tá chegando aqui no meu canal, pra eu poder tá postando vídeo direto. porque não é fácil gravar vídeo, porque tem que ter conteúdo, a gente tem que... Às vezes, não tem nem conteúdo pra filmar, né? A gente tem que ir atrás de conteúdo pra filmar. Também mostrar o dia toda vez, mostrar a rotina, né? Fica meio chato. Mas aí, eu tô aqui, né? Mostrando. Depois mais, eu vou ver alguns vídeos pra mim gravar. Vou escrever aqui alguns conteúdos. É isso, gente. Não parem de assistir meu vídeo, que estão me ajudando muito. Como vocês já sabem, né? O meu marido não tá trabalhando. Nem eu. A minha mãe, eu estou muito confiante no YouTube. Por isso, eu tô focando demais no YouTube. E tô tentando postar vídeo todo dia. Se algum dia eu não postar um vídeo em um dia, não se preocupe que no outro dia eu posto vídeo, tá? Porque tá sendo muito difícil gravar conteúdo todo dia. E eu sempre tento gravar um conteúdo bom, né? Com título bom pra vocês. Mas não é nada fácil, gente, achar conteúdo pra gravar. Mas aqui no meu canal mostra minha vida, né? Mostra a minha realidade. Por enquanto, eu acho que eu já mostrei tudo, né? Tipo, não tem nada de interessante pra gente gravar aqui no nosso dia. Gente, eu não tinha feito comida, né? Eu vou fazer comida ainda bem rapidinho. Aqui tem um lingui... Opa! Linguiça. O meu marido botou aqui pra descongelar. E aqui na geladeira tem um... Deixa eu fechar aqui. Olha aí, gente. Já tá aqui dando um monte de gelo. Eu limpei naquele dia lá. Já tá cheio de gelo de novo. Aí aqui tem um feijão que eu vou tirar, que eu fiz ontem, ele sobrou. Aí eu vou tirar, eu vou esquentar pra gente... Gente, a comida já aprontou, tá? O nosso, ó... Que a gente vai comer agora. Já é três horas da tarde, tá bom? Mas é porque eu tinha ido lá. Eu tinha ido no meu prédio até hoje. Então eu cheguei a levar a Juli lá, como vocês viram. Aí aqui tá um arroz que eu fiz. E aí eu fritei isso daqui. E aqui tem feijão aqui dentro, tá? Que já tá esquentado. Ali a gente ainda tá de manhã, tá? A gente vai comer agora. Agora eu vou comer, tá? Ali tá o que a gente vamos tomar. A Juli dormiu. Quando eu terminar de comer, eu vou chamar ela, tá? Pra me dar pra ela. Então, gente, vou voltar. Voltei aqui, né? A gente terminou de almoçar. Ó, o sol já foi até embora. Eu vou lavar aqui, né? E eu vim finalizar o vídeo. Espero que tenham gostado. E muito obrigado pra quem chegou até aqui no final. Tá me ajudando bastante. E não esquece de deixar o like no vídeo, inscrever no canal. E comentar também aí embaixo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E tchau, gente. Até amanhã.